Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Sofisa Direto, Black Friday. Será? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Dentro do nosso canal, nós temos vários vídeos falando de Black Friday, mostrando para vocês aí os Prepara Black Friday. E agora começou o Sofisa Prepara Black Friday November. Exatamente isso. Eu estou aqui no celular, mostrando para vocês na tela do vídeo. Oferta Relâmpago, exclusivo na Black November, somente hoje. O melhor momento para investir é agora. LCI para um ano equivale a um CDB de 157% CDI. 130% aplicar agora, isento de imposto de renda. Já pensou? Você fazer um investimento, né? 50 mil reais, por exemplo, no CDB do Sofisa e não pagar imposto de renda? Exatamente isso. O LCI e o LCA não têm cobrança de imposto de renda. E outros investimentos também não cobram taxas, impostos para o governo, né? E o LCI vem sendo uma ótima opção para quem tem o dinheiro aí parado, não vai usar pelo período de um, dois anos, estão aplicando em LCI, né? E neste caso, 130%, né? No caso do LCI do Sofisa, equivale a 157% do CDI. LCA ou LCI, no caso aqui nós estamos falando de LCA, não terá taxas para o governo, isento de imposto de renda. Vou clicar para a gente ver. Vai abrir para mim, então, no caso, LCA para um ano. Lembrando que o seu dinheiro fica preso neste período. E você não terá como tirar ele durante esse um ano, tá ok? Eu tenho um saldo na minha conta corrente de R$400, né? R$402,20 e vou aplicar para vocês verem como que faz para aplicar nesse LCA do Sofisa. Como é a partir de R$1,00, se torna aí um dos melhores bancos com a menor entrada para o investimento em um LCA. Para os grandes bancos, geralmente é de R$5.000 para cima. E aqui no Sofisa Direto, no Sofisa Digital, é a partir de R$1,00. Então eu irei fazer um investimento aqui de R$100,00 para que vocês vejam como que faz essa aplicação. Cliquei no banner que você viu que apareceu. Então eu vou fazer, então, o investimento no LCA para um ano. Ou seja, durante um ano meu senzinho vai ficar bloqueado, tá ok? E eu irei confirmar. Ele vai dar a opção valor R$100,00, rentabilidade 130%, vence em 18 de 11 de 2021, dado da aplicação 18 de 11 de 2020. E aí ele pede a minha senha, tá certo? E aí o investimento foi feito. Pronto. Feito isso, você tem aí a rota de investimento. Você pode fazer uma simulação, tá? Junto à rota de investimento Sofisa. Vai aparecer para vocês muitas ofertas. Nós estamos falando do Sofisa Direto nesse caso. Junto à Black Friday. Então aqui no Sofisa tem CDBs com liquidez diárias, LCA, CDBs pós-fixados, LCA max, CDB pós-fixados, CDBs IPCA. E fundos também tem no Sofisa. Vale a pena você aplicar em investimentos onde você conhece. Então, Sofisa é um banco digital bem conhecido há anos no país. E um investimento como esse, por exemplo, em LCA, acaba sendo uma boa receita para aqueles que estão acostumados em aplicar em poupança. Poupança está rendendo muito baixo. Rentabilidade da poupança é muito ruim. Uma vez com a Selic baixa, igual vem acontecendo nesses últimos meses, não tem rentabilidade nenhuma a aplicar em poupança. Neste caso, o LCA 130%, que equivale a 157% do CDI, é muito melhor que a poupança. Então, para quem tem dinheiro parado na poupança, que não vai mexer durante os seus primeiros 12 meses, aqui seria uma opção legal para fazer. No entanto, eu estou gravando um vídeo hoje, pode ser que amanhã você entre e não está acontecendo. Mas a intenção do vídeo não é para você fazer realmente investimentos, e sim para que você entenda que vai acontecer agora ofertas em Black Friday e você terá as opções para fazer melhores investimentos. Tá certo? De novo, nós não estamos incentivando vocês aqui a abrir conta no Sofisa e nem mesmo fazer investimentos. E sim, mostrando que existem opções boas no mercado para fazer investimento em renda fixa, na qual você não perderá o seu dinheiro. Tá certo? Está aí mais uma nota do canal para vocês sobre Black Friday, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso quadro de investimentos, hoje, Sofisa Direto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus!